Música Oi meus sonhinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui pra fazer um Fala Su E eu acho que este vídeo é pra ser curto Eu não sei, vocês sabem que eu falo demais Eu já resolvi vir fazer um vídeo com um tema Um pouquinho diferente Que é coisas que eu aprendi A amar em mim Eu poderia fazer um vídeo falando de coisas Que eu odeio em mim ou coisas que eu amo em mim Mas eu vou falar pra vocês coisas Que eu aprendi a amar em mim E mais algumas coisinhas pra conversar com vocês Hoje eu não falo, eu sou mais sentimental Gente, me desculpe Mas é mais sentimental Eu resolvi fazer este tema Porque eu sei que tem muita gente Que passa por coisas de não se aceitar Não se gostar E eu quero incentivar vocês A acharem coisas que vocês não gostam E começarem a gostar mais Daquilo em vocês Tem uma coisa que eu odiava em mim Era o meu sorriso Eu odiava o meu sorriso Eu achava ele muito feio E hoje em dia eu amo Uma das coisas que eu mais gosto No meu rosto É o meu sorriso E eu odiava o meu sorriso Vocês não tem noção Eu não tirava foto sorrindo Se eu tirava foto assim Ou assim Só isso Sempre, 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 sempre Porque eu odiava o meu sorriso Tenho fotos pra provar Tenho Só era escrota Bem escrota Mesmo Eu só tirava foto assim Porque eu odiava o meu sorriso Eu não gostava do meu sorriso Outra coisa que eu odiava muito em mim Era o meu cabelo Eu odiava o meu cabelo Eu fiz alisamento nele duas vezes E depois eu desisti E resolvi aceitar ele como ele era E hoje eu amo o meu cabelo Gente, eu amo as ondinhas dele Eu não tenho vontade de alisar ele Por nada neste mundo Hoje em dia eu adoro Tudo bem Depois da adolescência Ele começou a ficar melhorzinho Depois que eu saí da escola, né? Mas Na época da escola ele não era muito bom, não Mas hoje em dia eu não penso mais em alisar ele Porque eu realmente gosto muito dele Outra coisa que eu não gostava muito nem Era a minha altura Eu sempre quis ser mais alta Hoje em dia eu já amo a minha altura Eu adoro a minha altura Sim, tem muita coisa que é difícil pra mim Achar pra mim Sapato, roupa É bem complicado mesmo Mas hoje em dia eu gosto de ser baixinha Eu gosto da minha altura Sim, eu sou muito pequenininha Mas eu gosto de mim, sim Eu aprendi a amar este pedaço de gente Que sou eu E me identificar mais com a minha altura mesmo Então eu comecei a gostar mais da minha altura Tem uma coisa que vocês já sabem Que eu tinha muito, com muito trauma Que eram as minhas cicatrizes Que eu não me aceitava mesmo Mas aos poucos eu comecei a me aceitar melhor E eu não digo amar elas Mas eu me acho bonita com elas Eu consigo me achar bonita com elas Porque aos poucos eu fui me acostumando E a minha mentalidade foi mudando muito também E eu fui entendendo que elas estão aqui Porque eu estou viva Se elas não estivessem aqui Era porque eu não tinha E não estaria viva Porque o corpo morto não cicatriza, né Então eu aprendi a me aceitar com elas O que eu quero dizer com este vídeo pra vocês? Por isso que eu falei que vai ser uma coisa rapidinha Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de se aceitar Porque não entra nesses padrões de beleza que existem Eu realmente não entro em padrão de beleza Porque eu tenho 45 de altura Então realmente eu não entro nesses padrões Eu queria incentivar vocês a se aceitarem A se amarem mais Faz dias já que eu estava com a ideia de fazer esse vídeo Conversar com vocês Esse assunto um pouquinho mais sério Não sei se vocês vão gostar Mas eu queria trazer esse vídeo pra vocês Eu acho que é importante a gente se aceitar Do jeito que a gente é Gostar da gente A primeira coisa pra alguém gostar de você Você precisa se aceitar Você precisa gostar de você mesmo Se você não gostar de você Quem que vai gostar? Se você mesmo não gosta de você Então é claro A primeira coisa que você precisa Pra que alguém goste de você Pra qualquer coisa É você se aceitar Você se sentir bem com você mesmo Eu acho que hoje em dia Tem muito disso das pessoas não aceitarem Eu acho que é por isso que tem tantas pessoas Com distúrbio alimentar Ou coisas assim Ou complexos Ou tantas pessoas que acabam indo Pra cirurgia plástica e tudo Porque realmente não se aceitam E isso começa muito Das outras pessoas também De pessoas que sofrem bullying Porque tem gente realmente Que é muito maldosa E fica falando as coisas Eu sempre fui zoada por Sebastinha Sempre me zoaram mesmo Sempre Me deram vários tipos de apelidos Mas eu nunca levei nada a sério Eu sempre levei na brincadeira Eu acho que foi isso Que me ajudou Essas coisas não me afetarem muito Mas eu sei que tem muita gente Que não consegue ver as coisas Por esse lado Então por isso que eu digo Quando você se aceita As pessoas vão parar De zoar com você Elas vão parar De te encher o saco Porque você tá se aceitando Você não liga Enquanto você estiver Ficando chateado Enquanto você estiver Ficando magoado Com as coisas que estão falando pra você A pessoa vai continuar Te zoando Te dando apelido Ao momento que você parar E aceitar Aí Eles vão parar Eles vão ver que não tem mais grafo Eu vejo isso Porque o apelido vampira Que eu tinha Que eu já falei Hoje em dia Eu adorava o apelido No começo Eu odiava esse apelido Por isso que pegou É por isso que as apelidos pegam Você tem que fingir que gostou Que daí não pega O pessoal não vai te chamar De uma coisa que você goste É muito difícil Então Eu vim assim Fazer esse tema Meio sério Com esse chifrinho aqui Pra dar um ar da graça Ficar mais bonitinha Pra vocês Eu queria passar Essa mensagem pra vocês Por isso que eu acho Que o vídeo É curtinho Se aceitem Se amem Se olhem no espelho E digam Eu sou linda Eu sou lindo Nossa Meu corpo é lindo Eu sou maravilhosa Olhem no espelho E digam isso Se tem dias que a gente vai acordar Que vai olhar pro espelho E vai pensar Meu pai eterno Como eu sou escrota Se tem dias que eu acordo desse jeito Mas aí eu saio da frente do espelho E tudo se resolve Se resolve rapidinho E outra coisa assim Que ajuda muito É Eu não sei Todo mundo Mas pra mim Me ajuda muito É me expressar De alguma forma Se expressa na música No desenho Escrita Joga Todo o seu sentimento Em algo Isso vai te ajudar muito Mas o mais importante Em tudo Pra você se dar bem Em qualquer coisa É você se aceitar É você olhar Você ser confiante De você mesmo Sim Quando eu pintei meu cabelo Eu fiquei com muito medo Porque sim Aqui na minha cidade Tem muita gente que olha Torto E a minha cidade Não é cidade de interior Como as vezes tem gente Que pensa quando eu falo sobre isso Não é cidade de interior Mas tem muita gente Realmente que me olha estranho Principalmente quando eu tava Com o cabelo azul e rosa Agora que ele tá azul As vezes não aparece muito É mais no sol E tem muita gente que olha torto Tem muita gente que me olha estranho Eu vejo isso Eu encaro a pessoa de volta Simples assim A pessoa para de encarar Na hora É papo A pessoa tá te encarando Encaro ela de volta Ergo a cabeça Encaro ela de volta A pessoa vai parar Vai parar na hora Sim Eu vejo quando a pessoa tá encarando Eu sinto quando a pessoa tá encarando De um jeito estranho Eu vejo quando a pessoa olhou e gostou Agora eu vejo quando a pessoa não gostou Realmente vejo E isso me irrita muito 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 Isso de a pessoa Encarar e não disfarçar Disfarça pelo menos Quer encarar alguém? Disfarça Por favor É chato É muito chato Quando alguém tá encarando Então Uma coisa que eu aprendi a fazer Quando a pessoa tá encarando Antes eu abaixava a cabeça Não olhava E a pessoa continuava encarando Não Hoje em dia a pessoa tá encarando Eu levanto a cabeça E fico encarando ela também Pronto Acabou A pessoa para de olhar na hora Então É isso gente O vídeo de hoje É com este tema Um pouquinho mais sério Um pouquinho mais Centrado Um pouquinho mais cabeça Porque eu queria trazer Essa ideia pra vocês De vocês se aceitarem Hoje em dia tem muito De distúrbios alimentares Pessoas que não se aceitam De jeito nenhum Pessoas que se olham no espelho Se acham feias Tem muita gente Que também não colabora Vamos dizer assim Mas Gente Sempre vai ter alguém Que vai te achar bonito Sempre vai ter alguém Que vai te achar feio Isso é normal Eu sei que Eu acho que tem Sim Pessoas que me acham bonitas E tem pessoas que me acham feia Pessoas que me acham Legal Tem pessoas que me acham estranha Sempre vai ter Você nunca vai agradar Todo mundo Então por isso Vocês precisam ser Vocês mesmos É Encarar o mundo Do jeito que vocês querem Como eu conversei com vocês Na live de domingo Foi até Depois disso Que me deu a ideia De fazer esse vídeo Vocês tem que Ser vocês mesmos E não ter medo disso Não ter medo nenhum Eu antes ligava Muito Porque os outros falavam Hoje em dia Eu não ligo Não dou a mínima Porque os outros falam Realmente Eu me importo Assim Com meus pais E meu marido Essas são as pessoas As únicas pessoas Que importam A opinião deles Para mim As únicas Mas ainda Dependendo das coisas Eu não ligo muito não Mas Sejam vocês mesmos Não tenham medo De mostrar ao mundo Quem vocês são Deixa aflorar Essa pessoa Este brilho Cada um tem um brilho Dentro de si Cada um tem uma luz Dentro de si E Só essa luz Você está esperando Para você Aceitar isso em você Cada um tem um dom Para alguma coisa Eu sei Eu escuto muita gente Falando Ai eu não sei fazer isso Eu não sei fazer aquilo Às vezes você serve Para fazer outra coisa Não é todo mundo Que sabe fazer a mesma coisa Então Pensa Cada um tem um dom Cada um é uma pessoa especial Eu acho que cada pessoa É única Deus fez todo mundo Um ser humano Cada um é único Porque não tem a menor graça Se todo mundo fosse igual Sério Não ia ter a menor graça Eu não gosto de ser igual A todo mundo Eu gosto de ser eu mesma Eu gosto assim De misturar Tem dia que eu estou romântica Tem dia que eu estou fofa Tem dia que eu estou meio escrota Estou meio escrota Mas eu me sinto bem Comigo mesma Eu me sinto bem Eu me aceito Eu não gostava do meu peso Porque eu achava muito magra Hoje em dia eu não ligo Eu me amo do jeito que eu sou Eu sou cheia de estria Sim, eu sou cheia de estria na bunda Então não pensem que a pessoa Só porque a pessoa é magra E a pessoa não tem Sim, eu tenho muita estria na bunda Sou cheia Estou dizendo isso Porque ninguém é perfeito Gente Isso é coisa que todo mundo tem Então aceitem vocês Do jeito que vocês são Lindos, maravilhosos Perfeitos não Não existe perfeição Gente, não existe Não existe essa coisa de perfeito Sim, temos nossos erros Temos nossas coisas certas Temos as nossas vantagens Existem as desvantagens E também tem coisas que a gente gosta E tem coisas que a gente não gosta E isso que faz a gente ser único Ser especial Então você sempre vai ser especial Aos olhos de alguém Sempre vai ter alguém Que vai te ver de um jeito especial Sempre vai ter alguém Que vai gostar de você Do jeito que você é Então acreditem nisso Acreditem na luz interior de vocês Acreditem em vocês mesmos Sejam vocês mesmos E aceitem vocês mesmos Aceitem as coisas que vocês não gostam E vocês Comecem a olhá-las de outra forma Quem sabe vocês vão aprender a amar elas Como eu aprendi a amar as coisas Que eu não gostava em mim Então este é o meu incentivo Do fale-su de hoje Quem quiser fazer Respondendo meio que isso Quem quiser fazer um vídeo Resposta Contando sobre as coisas Que vocês aprenderam a amar E vocês Eu vou adorar ver se fizerem Deixem o link aqui embaixo Sintam-se à vontade Para fazer esse vídeo com esse tema Eu quero incentivar mesmo Todos vocês que me acompanham A se amarem do jeito que vocês são Não olharem uma pessoa Pensarem que ela é perfeita Nem todo mundo Ninguém é perfeito no mundo Gente Ninguém é perfeito Então não busquem Não botem alguém com uma perfeição Como alguém perfeito Um estatuto de perfeitos Para vocês Olhem para vocês e digam Eu sou linda Eu sou lindo Eu sou especial Eu sou eu mesma Eu sou especial Do jeito que eu sou Não tentem mudar O que vocês são Para tentar ser igual A tal pessoa Cada um tem um estilo Cada um tem um jeito Às vezes pode ser que Eu ache bonito tal pessoa Usar tal estilo de roupa Mas eu não gosto Daquele estilo Eu não posso usar aquilo Só porque eu acho Aquela pessoa bonita Porque eu acho Que ela fica legal Com aquela roupa Às vezes aquilo não vai Eu não vou me sentir Eu mesma com aquilo Então é isso gente Quem quiser responder A este vídeo Contando as coisas Que vocês aprenderam A amar em vocês Eu não quero saber De coisas que vocês Não gostam Olhem as coisas Que vocês não gostam E aprendam a olhar Olhem elas De uma forma diferente E aprendam a amar Elas em vocês E aí sim Eu vou crer vídeo Se vocês tiveram Alguma coisa assim Não quero que vocês Fiquem detalhando As coisas que vocês Não gostam em vocês Eu quero que vocês Aprendam a amar Aprendam a gostar De vocês Do jeito que vocês São E se aceitar Do jeito que vocês São Por que eu estou Falando tudo isso Eu já expliquei Não sei quantas vezes Porque eu sei Que tem muita gente Mesmo que não Se aceita Do jeito que é Então eu quero Que vocês comecem A se aceitar Isso é uma coisa Que eu quero trazer Para vocês Se aceitar Do jeito que vocês são Vocês são especiais Vocês são lindos Vocês são Incríveis Então acreditem nisso Acreditem na luz Que tem dentro de vocês Entendeu? É isso que eu queria Passar de mensagem Para vocês Hoje Se vocês estão Se perguntando Se hoje em dia Eu odeio alguma coisa Em mim Tem dia que eu levanto E não gosto das minhas cicaturas E sim Tem muito dia que eu levanto E principalmente Ação no canto do olho É a que mais me incomoda Sim tem dia que eu me levanto Eu olho para o meu corpo E acho o meu corpo certo Mas não é todo dia A maioria dos dias Eu me sinto bonita Eu me sinto bem Comigo mesma Eu amo o meu corpo Eu não estou mentindo Gente Eu aprendi A me amar Inteira E tudo mais Aceitar os meus erros Aceitar As coisas boas As coisas erradas Que eu tenho em mim As coisas ruins E aprendi a amar tudo isso Porque tudo isso Faz parte da minha personalidade Faz parte de quem Eu sou Então é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Que vocês tenham entendido Um pouco Esta mensagem De ser vocês mesmos E de amar vocês Do jeito que vocês são Eu espero realmente Que vocês comecem a ver Enxergar vocês De um modo Completamente diferente Um modo novo E quem quiser responder Como eu já falei Podem gravar o vídeo Falando sobre as coisas Que vocês aprenderam A amar em vocês E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam De se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Não se esqueçam De apertar no botãozinho Gostei Aqui embaixo Porque isso me ajuda Muito, 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 muito Não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Todas as minhas redes sociais Estão aqui embaixo No box de descrição do vídeo Então é isso gente Até o próximo vídeo Beijinhos